Aonde quer que queiras que Esconde-se teu tesouro Ali também está seu coração Se aqui na terra o esconderes Ladrões podem roubá-lo Ou podes escondê-lo lá no céu Há um tesouro no final Na jornada dessa vida Ele é a razão do meu viver Cristo é o tesouro Ele é a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Até morrer Se pensas hoje De onde vais Ou qual será o caminho Existe um mapa Para todos nós Se nós o lermos E seguirmos Aonde Ele indica Não nos perderemos Só temos que escolher Há um tesouro no final Na jornada dessa vida Ele é a razão do meu viver Cristo é o tesouro Ele é a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Até morrer Até morrer Até morrer Há um tesouro no final Da jornada dessa vida Ele é a razão do meu viver Cristo é o tesouro Cristo é o tesouro Ele é a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Até morrer Cristo é o meu tesouro Cristo é o meu tesouro Até morrer Amém